E aí, está aprendendo a pescar, Hannah? Vamos voltar com o banquete, Jack. Vou mostrar a esse pessoal da cidade como pescamos em Oassum. Só tome cuidado para não ficar com uma cobra do mar presa na rede. O que é aquilo? É o novo esquema de Scharnhorst para manter os Thrasher longe do porto. É uma cerca elétrica flutuante. A voltagem é baixa, o suficiente para assustar os animais. E qual a fonte de energia? Um barco cheio de baterias. E precisam ter a cerca funcionando antes dos Thrasher chegarem. Está brincando. E funciona? Ainda não foi testada. Será testada agora. Toque o alarme. É o Thrasher. Para a esquerda! Vamos bater! Eles nunca conseguirão a tempo. Abandonar o barco! O que é isso? O que é isso? No século XXVI, a humanidade luta de todas as maneiras para sobreviver. As forças da natureza agem completamente fora de controle. Todas as cidades foram destruídas e os dinossauros voltaram para dominar a Terra. Nessa Terra Selvagem, um homem é invencível. Jack Tarrant. Defendendo a humanidade em um mundo enlouquecido. Um mundo onde apenas os fortes sobrevivem. Um mundo de Cadillacs e dinossauros. A partida de Hannah Por que aquele Thrasher entraria na cidade? É simples, estafamento. Os barcos pesqueiros devem estar acabando com o alimento dele. Mas a cidade é o último lugar para ele encontrar alimento. Tem certeza? Temos de fazer alguma coisa. Temos de fazer alguma coisa. Este Thrasher criou um problema nesta cidade. E nós teremos de fazer algo para ajudar. Você chama isso de ajudar? Fale baixo. Não queremos assustar os X. Agora! Isso! Puxem! Hannah, acho que agora você pirou de vez. Olha, quando se trata de comportamento de animais marinhos, quem mais entende é o povo de Wassum. Ah, pessoal, o Charnhorst vai adorar isso. Jack, sabe a notícia que o último mensageiro de Wassum trouxe? Um livro sobre os X invasores? Uma oferta para eu voltar para casa e dirigir um novo projeto oceanográfico. Acontece que é o trabalho com o que eu sempre sonhei. E em Wassum, eles me valorizam. Ah! Você não pode ir. Acha que em Wassum deixaria o que partisse numa situação como essa? Deu certo! Eles estão se instalando naquele prédio. Hannah! O que você pensa que está fazendo? Estou tentando garantir que nunca mais aconteça o que aconteceu hoje. Você acha mesmo que vou deixar aquelas criaturas asquerosas e fedorentas ficarem em nossa bela cidade? Veja bem, governadora Charnhorst. Sua cerca elétrica é uma boa ideia, mas... Já estou até aqui com suas ideias sem perna em cabeça. Quero aqueles animais imundos fora daqui. Parece que eles gostaram lá de cima. Eu deveria usar meus conhecimentos para ajudar seu povo. Eu quero eles fora, Hannah. Se os X forem, eu vou. Por mim, já pode ir fazendo as malas, queridinha. Tudo bem, Hermes. Passe para cá. Ah, acho que preciso de um novo assistente. Essa é boa. Jack, sabe o que Charnhorst me disse? Ei, eu te avisei. Eu só estou fazendo o meu trabalho. Só estou tentando ajudar. Certo, transformando a cidade em um ninho gigantesco. Você tem um jipe? Claro, lá atrás, mas... Hannah, o que está fazendo? Vou aceitar aquele emprego. Vou para casa em uma suma onde sou valorizada. Hannah, não seja burra. Não conseguirá passar sozinha pelo interior. Burra? Espere, Hannah, por que não conversamos? Não preciso aceitar esse desaforo. Já era hora de fazer algo por mim mesmo e mudar. Não entendo. Por que ela saiu correndo daquele jeito? Você acha que foi algo que eu disse? Ah, você acha, é? Então, se ela está tão nervosa, pode ir embora. Ela vai voltar logo, certo? Certo? Essa não! Eu sabia que devia ter virado para a esquerda. Se eu conseguisse passar sobre essas pedras... Você não sobreviverá nem um dia sozinha. Eu vou com você, queira ou não queira. Ok, mas não fale comigo. Para mim está ótimo. Qual é, Hannah? Não pode levar isso tão a sério. Ah, é? Você vai ver. Hannah, seja racional. Só quando você for. Está me chamando de irracional? Por que não? Você também me chamou disso? Mas você está sendo irracional. Assim como você. A cerca elétrica está quase pronta, governadora. Mas aquelas criaturas horrorosas ainda estão ocupando meu prédio. homens, vamos tirá-los daqui. Vamos lá. Fora! Isso não vai dar certo. Se não teimasse em me perseguir, isso não teria acontecido Se não tivesse fugido de mim, eu não teria perseguido você Ouça, Hannah, o assunto tem muitos cientistas Aqui na cidade você tem chances de fazer algo realmente útil É, mas ninguém valoriza Eu valorizo Então restam somente a governadora e a população inteira contra mim É que eles não entendem você E acha que algum dia entenderão? Isso leva algum tempo Certo, talvez a ideia do Zack tenha sido um pouco irracional Agora foi demais Eu vou para o assunto E sozinha Por mim tudo bem Estou por aqui com ela São todas iguais Exigentes, emocionais e lógicas Por mais que eu viva, nunca entenderei o povo de Uassun Mas o que está... Mas o que está... Minha nossa Quem disse que eu preciso de um monte de cidadãos cabeças duras e arrogantes Principalmente Jack Tenreck Jack Vamos lá! Ora, vejam! Se não é o grande Jack Tarak... O que sobrou dele? E você sabe quem eu sou? Claro, é Lars Stryker. Era o capitão da guarda urbana, até Sharnhorst desilá-lo na terra inútil. O golpe militar foi uma ideia idiota, Stryker, mas vejo que você se voltou para coisas maiores. Você não faz ideia de como são maiores. Ele vai ser útil para nós. Leve-no! Então me diga, onde você arrumou esse brinquedinho? Eu o encontrei na terra inútil, onde Sharnhorst me exilou. A aridez da terra inútil me permitiu perceber uma coisa. O governo de Sharnhorst é pior que corrupto, é fraco! Sharnhorst vai ter que se render a mim, ou ela e o conselho serão varridos para fora da cidade. É tudo que este mundo precisa, uma guerrinha bem legal. O progresso verdadeiro só virá quando a cidade se inclinar perante uma vontade de ferro. Acho que andou pegando sol demais na terra inútil, Stryker. Você é um tremendo covarde, como o resto de sua tribo! Comandante, os motores estão superaquecendo de novo. Precisamos desligar tudo. Você, Jack, vai resolver o nosso problema. E aí, já sabe o que é? Acho que sim. Esta gasolina caseira de vocês é combustível demais. Gera calor excessivo e o sistema de refrigeração não suporta. E você não é aquele Jack Terrak, que ficou conhecido por todos pela sua famosa fórmula de combustível? Talvez. Então você vai me dizer a fórmula? Não. Eu posso pegar bem pesado com você. Por que não me diz logo de uma vez? Sei que isso é óbvio demais, Stryker. Mas você está louco. Seu tolo! Sua pequena inútil vida pode finalmente fazer sentido. Pode tomar parte de uma grande causa. Dá um tempo, Stryker. Ah! 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 Minha nossa! Jack! Aquele tanque de guerra. Temos que detê-lo. Nada disso. Eu vou é para o assunto. Hannah, aquela coisa está com o poder de fogo suficiente para detonar a cidade. É a sua cidade, não a minha. Pelo menos me dê uma carona. Tudo bem, tudo bem. Eu ajudo a resolver seu probleminha. Mas depois vou embora daqui. Nock, eu não acredito que você e seus homens foram derrotados por um monte de zacks sem miolos. Não sabe como aquelas coisas podem ser malignas, governadora? São apenas gatinhos comparados comigo. Ah! Milagre, sua besta imunda! Governadora Shandross! Milagre! Eu não estou acreditando. Vou me livrar daqueles zacks. Nem que eu tenha que explodir aquele prédio. Lá vem ele. Eu consigo subir naquela coisa, mas não sei se consigo detê-lo a tempo. A tempo? A tempo pra quê? Depois que passar das montanhas, ele vai estar com a cidade bem na mira. Temos de pará-lo. Deixe isso comigo. O que está fazendo? Não pode simplesmente pedir isso a ele. Claro que posso. Sou diplomada, lembra? Hannah, não! Não! Me dê uma boa razão para eu não ter que passar por cima de você. Porque se você tivesse visto a cidade do mar recentemente, não colocaria esta coisa nem perto dela. Muito bem. Agora fiquei interessado. Eu não acredito. Ela conseguiu. Agora me livra do fluido refrigerador. Depois que você quis medir forças, Shandross ficou obcecada por defesa. Isso vai garantir que o motor esquente pra valer. Puseram atiradores no topo de todos os prédios. Ela vai reduzi-lo a pó antes que você dê o primeiro tiro. Tenho de ter certeza que ninguém suspeite. Parado aí! Vamos ter de enviar uma patrulha para checar isso. Comandante, pegamos Jack Terak tentando se infiltrar a bordo. Foi uma ótima tentativa, mocinha. Vai fazer companhia seu amigo Terak, enquanto a cidade do mar prova o gosto da minha vontade invencível. Bem, esta é mais uma confusão em que você nos meteu. Eu? Eu estava indo muito bem até você resolver ser pego. Shandross tem um atirador em cada prédio. Só um idiota engoliria uma história dessa. Eu não acho que mereça mais sarcasmo da sua parte por hoje, Jack. Ah, Hannah, queria lhe falar uma coisa. Desculpe se eu disse algo que amagoou. Aquele assunto sobre o sex. Ora, obrigada, Jack. Eu queria lhe falar uma coisa também. Eu peguei uma arma quando eles não estavam olhando. E onde está? Se não sairmos logo daqui, estaremos fritos. Feche os olhos. O medidor de temperatura disparou. O motor vai explodir. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Vamos. Temos de ir rápido. Não há ninguém no comando. Vamos. Vamos. Seu inseto miserável. Achou mesmo que iria encarar meu poder sem sofrer as consequências. Seu lugar é na cadeia, Striker. Sabia? Se o meu sonho for destruído com fogo, você vai junto. Jett, saia joga aí. Striker, eu só tenho uma coisa a dizer para você. Pule. Uh... Ah! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É a nossa chance. Enquanto os X não estão, colocamos as cargas. Hanna! Como ousa dar as caras por aqui? Os X acharam o Thrasher. A cerca funcionou desta vez. Bem, é que... é claro que funcionou. Eu a criei para isso. O quê? Vocês todos pensavam que os X eram uma praga, mas eu sabia que podiam nos ajudar contra os Thrasher. Se vai ficar por aqui, queridinha, é bom lembrar quem manda. Eu não acredito nisso. Não se preocupe, Hanna. Eu farei com que você receba os créditos pela sua ideia. Hanna, você não pode ir embora. Precisamos muito de você aqui. Tem coisas para ensinar e para aprender. Você simplesmente não consegue dizer, não é? Dizer o quê? Que você quer que eu fique. Certo. Então, talvez eu possa querer que fique. Talvez, eu acho que... Precisa melhorar, Jack. E então? Você vai ficar? É, eu vou ficar. Mas da próxima vez que chamar minhas ideias de irracionais, é melhor que você vá embora da cidade. E aí E aí E aí